Olá, saudações ao Vinegras e um abraço para você que está nos acompanhando nesta quinta-feira com muitas notícias do time do Peixe, informações importantes para que você possa ficar muito bem informado de tudo aquilo que está acontecendo dentro da Vila Belmiro e também no CT Rei Pelé, as informações que chegam sobre o time do Santos que joga amanhã contra a equipe do esporte na Vila às 21 horas e 30 minutos e você participando do nosso programa, fazendo aí a enquete funcionando fazendo com que a gente possa cada vez mais divulgar o Baixado Esporte para outros torcedores do Peixe e você participando também do sorteio da camisa que estaremos fazendo o segundo sorteio no dia 16 agora de agosto, né? Um dia antes do jogo contra o Havaí na Vila, nós vamos fazer o sorteio de mais uma camisa do Santos uma camisa oficial uma camisa que você pode personalizar do jeito que você quiser colocando o nome de quem você quiser e o número também eu acabei colocando nessa aqui até para vocês verem o número 10, né? do rei, aí ó, camisa oficial, essa eu escolhi que é a listrada, tem a branca, tem aquela que homenageia o Japão, quer dizer, fica a seu critério, fizemos um sorteio de uma camisa já, né? Quem ganhou foi a professora Ana, professora que vai retirar lá nas lojas a esportiva lá do 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 da Vila Belmiro, a Santos Store, vai retirar a camisa e ela vai personalizar. Parabéns para ela que ontem do sorteio saiu o nome dela e por isso ela faturou a camisa, ela é de Santos, né? Tem muita gente também que tá aí correndo atrás de de a tentativa de se ganhar, é é muito legal porque a gente fica feliz da vida quando a gente vê o pessoal participando e ontem tivemos a presença do gerente das lojas a esportiva, né? O Adriano, ele participou do sorteio, né? A credibilidade é passar pra vocês que estão acompanhando e estão torcendo também pra ganhar a cabeça. Então a partir de agora faça a inscrição no canal do Baixado Esporte se você ainda não fez, né? E coloque a frase eu quero o Santos na série A. Ainda colocando essa frase e coloque a cidade de onde você está falando, né? Pra você concorrer. Você que ainda não tá inscrito, você tem que se inscrever, entra lá, tem o cantinho que tá lá. Inscreva-se na página do Baixado Esporte, faça isso e você já estará concorrendo colocando a frase eu quero o Santos na série A e a cidade de onde você está falando. E você que já está inscrito no canal e que ainda não participou do sorteio, porque só participa do sorteio, quem colocar essa frase, hein? Eu quero o Santos na série A, porque aí a gente sabe que você está ativo, que você está participando do nosso canal e é lógico e evidente que aí você vai ter a oportunidade de faturar a camisa do time da vida. Tá bom? Conto com você, hein? Espero que você possa aí também participar do sorteio no dia 16 agora de agosto. Vamos fazer mais um sorteio. Bem, meus amigos, algumas informações. O técnico Fábio Carilli comandou o treinamento agora pela manhã. treinamento esse que definiu praticamente o Santos para o compromisso de amanhã contra a equipe do esporte, sem mudanças nenhuma. Ele vai manter a mesma equipe que vem trabalhando já depois da saída do Giliano, com o Serginho no meio-campo, né? Brasão no gol, o Sherman na direita, Gil, o Jair e o Escobar, o João Schmidt, Pituca e Serginho, Otero, Furque e Guilherme. Esse é o time que vai iniciar o jogo de amanhã contra a equipe do esporte, pensando na vitória para terminar o primeiro turno em primeiro lugar no campeonato brasileiro e sendo o campeão do primeiro turno. É isso que é o pensamento e o técnico Fábio Carilli trabalhando muito, sabendo que o esporte vem de técnico novo, né? A gente sabe que o Guto Ferreira é um treinador inteligente, né? Muito retranqueiro, vem com reforços também, então vai ser um jogo bom, é um teste importante agora esse esporte jogando na Vila Belmiro contra o time do Peixe. Vamos ver, o Santos tem tudo para conseguir mais três pontos com o apoio da torcida que está adquirindo o seu ingresso casa cheia e a expectativa é de um grande jogo, de uma grande vitória. Bom, ontem, Billy Arce foi apresentado no final da tarde, o jogador já tem o seu nome no BID, a partir de agora fica à disposição do técnico Fábio Carilli e o próprio Carilli ainda aguardando novos reforços. Se bem que a diretoria teve uma reunião com toda a cúpula do futebol, junto com o treinador e eles estão analisando muito bem as próximas contratações. É lógico que o Santos quer mais um atacante, o Endel Silva é a bola da vez, atacante que atua no futebol do Porto, no time B do Porto, o Santos fez uma proposta, o Porto não aceitou, achou pouco, o Santos aumentou o pagamento do empréstimo, mas manteve o pagamento, os valores para comprar em definitivo o jogador e agora o Porto tem que decidir, né? Se vai aceitar essa proposta. Anteriormente, o Santos tinha oferecido 500 mil euros pelo empréstimo até o ano que vem, né? Até dezembro de 2025 e o valor de dois milhões e meio de euros para comprar o atleta ou chegando até três, dependendo do desenvolvimento do jogador. É uma proposta que o Santos acabou fazendo. O time do Porto não aceitou, achou que foi muito pouco, né? O pagamento do empréstimo. Aí o Santos aumentou. O Porto tá quebrado, quebradíssimo, quebrado. Aí o que aconteceu? O Santos falou, bom, vamos mandar mais uma proposta? Mandou um milhão de euros pelo empréstimo até dezembro de 2025. Se o Santos ficar com o jogador, já bate, né? Do valor que o Santos vai pagar. Se o Santos pagar três milhões de euros, né? Abate um milhão, só fica devendo dois milhões. Provavelmente essa negociação deve sair, porque o futebol clube do Porto tem interesse em vender, tá no time B, não tá utilizando no time A, a situação financeira do Porto é complicada e eles vão aí aceitar essa proposta do Santos. Com relação ao Renan, o goleiro da equipe do Juventude, ele até se despediu lá dos jogadores, né? Porque ele sabia que o Santos ia acertar a sua contratação, mas o presidente agora tá aguardando um pouquinho mais pra definir isso daí. Vamos ver até que momento o Santos vai demorar pra contratar um goleiro, se vai contratar, né? Porque o pensamento tudo agora, pelo elenco que o Santos tem, ele tem tudo pra subir. Quer dizer, por isso que eles estão pensando muito em gastar dinheiro agora, sabendo que o Santos não pode se endividar, que tem pagamentos pra fazer importantes, né? Então não pode gastar dinheiro, como é o caso do Uribe, né? A situação do Uribe tá complicada pro Santos. O Santos perdeu a ação e vai ter que pagar pro ex-jogador Uribe a quantia de 26 milhões de reais. É muita grana e o Santos não tem esse dinheiro agora. Tá tentando fazer um acordo com o advogado dele e o próprio jogador pra diluir isso aí em dez vezes, né? Porque somente assim o Santos teria condições de pagar. Se não pagar, eles vão pra FIFA, porque já ganhou a ação e nessa daí entra mais um transfer ban e o Santos se complica. E o Santos tem que pagar de qualquer jeito. É por isso que tá todo mundo preocupado na vila. Era uma conta que não tava nos planos pra chegar agora. Só que chegou e o Santos vendeu o Joaquim pra equipe do Tigres e o dinheiro que o Santos vai receber é só nove milhões de reais a sobra, né? Porque pagou o Soteudo, pagou o Joaquim pro Cuiabá, quer dizer, a sobra da venda foi nove milhões e com esses nove milhões o Santos está se mantendo, pagando folha, né? Outras dívidas pequenas, mas essa agora de 26 milhões complicou a vida do Peixe. A a a grande esperança também do Santos é a venda do Soteudo pro Grêmio, porque o Soteudo tá arrebentando lá no Grêmio e o próprio técnico do Grêmio disse que foi, é um jogador fenomenal e que tá fazendo de tudo pro Santos, pro Grêmio acertar a contratação. É cinco milhões de euros que tá fixado o passe do jogador Soteudo, né? E o Renato, o Renato Galo falou, não, não, nós temos que ficar porque ele é um avião, ele voltou da Copa América arrebentando e eu quero ele no meu time pra sequência do brasileiro desse ano e na sequência, né? Contratando o jogador. Então o Santos tá assim, ó, vende, vende o Soteudo porque entrando mais cinco milhões de euros na conta do Santos, né? Cinco milhões são trinta milhões de reais. Já dá pra dar uma aliviada em muitas contas e vamos ver como é que o Santos vai se virar. Bom, o Santos agora tentando essa contratação do Wendel Silva e se fecha com o goleiro, o zagueiro, o Santos tá pensando, tem dois aí ainda na lista, a situação dos zagueiros não preocupa tanto porque tem aí, né, os jogadores do baço que o Santos pode, que o próprio Carilli disse que vai, vai aguardar, vai trabalhar com ele, né? Tem o Alex Nascimento também, quer dizer, de zagueiro o Santos começa a ficar despreocupado esse ano, porque o ano que vem é lógico evidente que vai ter que reforçar a equipe, tá bom? Bom, informações importantes que chegam, a qualquer momento a gente volta pra falar tudo pra vocês. Eu quero que você continue, né, entrando no canal do Baixate Sport e dando aquele like, não esquece do like, né, pra ajudar a gente a divulgar o canal cada vez mais. E ontem, muita gente falando, né, repercussão na torcida do Santos, né, o que aconteceu no jogo do Sub-20, quando o Santos ganhou do Corinthians de 5 a 2, né, e aí você teve o lance polêmico, como foi também do próprio jogador Soteudo, quando o Soteudo subiu na bola na partida contra o Grêmio, vocês se recordam, né, foi aquele enxame, fechou o tempo, como aconteceu no jogo de ontem, fechou o tempo lá, porque o atacante da equipe do Santos, foi um lance lindo, né, primeiro ele parou a bola no escanteio, o Nicolas Profeta subiu em cima da bola e deu um tapa na bola pro lado, aí a bola caiu pra outro jogador do time do Santos, né, que deu um chapéu, meu amigo, né, o Tomás deu um, não, quem foi? O Rodrigo César, né, ele deu um chapéu lindo e aí a falta aconteceu, o jogador do Corinthians acabou sendo expulso e o Santos tá em nono lugar no Campeonato Brasileiro, tem que, tem que pontuar, tem que ganhar, porque somente os oito primeiros se classificam pra próxima fase e é por isso que o Santos tem que conseguir nos três jogos que restam duas vitórias e torcer pro tropeço pra poder buscar a sua classificação pra próxima fase do Campeonato Brasileiro Subvisa. Bom, meus amigos, obrigado mais uma vez pelo carinho de todos, audiência aqui, muito obrigado, conto sempre com vocês, saudações ao Bilegras e a qualquer momento, pintou notícia, eu estou de volta aqui pra informar todos vocês, beleza? Forte abraço e até a próxima, tchau!